Lise, do que que você tá vestida? De... De chiquititas De quê? De chiquititas Chiquititas? Por quê? Porque hoje eu vou naquele shopping Mas aquele shopping de círculo não tá mais Mas agora aquele Aquele escurrado aqui Que sai de luzinha, eu vou indo ele sozinho Ah, e o que que você vai fazer lá no shopping então? Brincar muito Brincar muito? O que que você tá comendo? Tá bom? Deixa eu ver seu cabelo Quem que arrumou seu cabelo? Olha só a fantasia da... De chiquititas Liz? Quantos centros você tem? Olha Oi? Um metro, quatro e dez Olha Você tá grande, Liz? Enorme Você tá com um e doze, filha? Tá grande? Muito grande? Eu tenho chanelar Você quer ir lá naquele parque? Ah, tem dois Dois Dois? Dois Você vai dirigir? O chiquitita Espera um e doze Espera um e doze Tá tirando sapatinho Please, please Um e doze Um e doze Um e doze Um e doze O chiquitita Onde você vai agora? Por aí? Quase que eu vou em casa Mãe, entra Mãe, entra aqui mesmo? Vamos, vamos, vamos Então Liz Tchau Oi Mãe, tá gostando? Muitos cominhos? Muitos Tchau 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 Tchau